Doverpete arranca lá por dentro na luta pela terceira, tentando se defender, vai se defendendo Mojito, mantém um corpo inteiro de vontade para Intense Riley correr em segundo, cruza a faixa final. Mojito, Intense Riley, Butler ou Doverpete, Ferragamo, vem ainda no meio do caminho americano. Vamos aguardar para cá.